Oito! 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 Vai que me matou, Alex! Oito! Tá doido! Oito! Não cai a minha energia! Então, gente! É o seguinte! Como vocês viram no vídeo passado, eu falei em relação a questão de um bicho que eu vi passando aqui. E aí, a gente usa as vezes câmara, usa luz, porque você bater ali e a gente vê dois olhinhos, a gente vê que tem um bicho. Às vezes, você olha no olho normal assim, você olha, olha e você não consegue enxergar. Entendeu? E também a luz, na hora que bate no olho do animal, o animal meio que fica meio paralisado. Acredito eu que tenha essa reação. Justamente por isso que tem caçadores, que quando vai caçar no mato, eles usam lanterna também, né? E também tem a questão de carro, muitas vezes vai passar na estrada, o animal fica paralisado olhando para o farol e acaba sendo atropelado. Então, aqui nessa questão aqui, por isso que eu fiz dessa forma. Então, deixa de papo, eu vou colocar um café rapidinho ali, vou arrancar a questão e bora ver o que tem ali de trás. Será que é uma cobra? Será que é um rato? Vi aí ter gente comentou em relação, poderia ser até um gambá, né? Um... um bicho do tipo, né? E eu não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte, aquela janela, ela fica às vezes muito tempo aberta, né? E dessa vez eu até fechei. agora, né? Agora não, ontem, né? Que agora ela está fechada. Mas eu fechei para a gente ter certeza que o que entrou está aí, entendeu? Não saiu. Eu fechei a porta aqui, fechei as outras portas aqui também, que eu olhei aqui. Tem tudo, não tem nada. E lá pra cima eu olhei também, não tinha nada. Então, pode ter ido para ali, ou aqui de baixo, ou subir da escada. Ou estar atrás daquele bicama. A gente não sabe, né? Então, eu fiquei observando com a câmera que eu coloquei ali, uma bolacha em cima de uma sacola. E nem o bicho que entrou nem tocou na bolacha. Olha lá. Nem tocou na bolacha. Ficou ali filmando direto, mas não tocou. Então, pelo visto não é rato não. Se fosse rato tinha comido bolacha, não tinha não. Então, pode ser realmente uma cobra. Vou falar com vocês a verdade, porque eu não mexia ainda, porque eu tô com medo. Tô cismado. Mas eu... Eu tenho que ver ali direitinho. Porque eu tinha escutado os barulhos antes, lá em cima. Depois que eu fui em cima, dá uma olhada. É. Mas... Bora ver, né? Tomar um café rapidinho aqui. E já vou arrumar alguma coisa ali pra não tá puxando aqui esse trem. E... Bora ver o que que é que tá ali de trás, né? E vou olhar atrás da geladeira. Nem vou olhar tudo aqui. Vou tomar um café rapidinho aqui. Peraí só um minuto. Tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você pega rato nada, pega rato nada, essa moleza sua aí. Ah, você não tá nem prestando atenção no trabalho. Ô Blanca, ajuda aqui moça, aqui ó. Ah, Blanca, vai Blanca, vai Blanca, vai Blanca. Ei, Blanca, você não vai pegar não? Você tá devagar, vã. É, Blanca, tá chegando a hora, hein? Ah, Blanca. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Ô moça. O bicho vai correr pra cima de mim aqui. Isso. A gente vai sentir o cheiro dela. Esse rato vai vir pra cá aí, bom doido, quer ver? Desperta aí, moça. Aqui moça. Tá aí entrando, tá aí entrando. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô, pô. O que eu sou? Vem cá, minha nega. Vem, vem, vem. Quase foi por pouco. Quase pegou. Vai lá. Quase negu, mano. Cadê aí? Um retado. Derrubou teu som. Olha lá, ó. Voltou lá pra ali de novo. Tá bem ali, ó. Eita, deixa eu tirar o som daqui que tá atrapalhando. Eita, deixa eu tirar o som daqui que tá atrapalhando. De tá lá de baixo, ó. Oi. Oi, oi, oi. Coitada de Alexa, só o Kiko, hein? A cachorra correu, foi atrás de Alexa. Eita, não. Acho que vou deixar essa caixa deitada agora que ela vai esbarrar nela de novo. Ô, nossa, a urina é de novo, hein? Oi. Peraí que eu vou enxugar ali. Cadê? Cadê? Enxugar. Cassei um pano. Eu não achei o pano. Quase. Você pega, negu, mano. tchau, tchau. Mô, você警ão, velho. Cedo. Ooooooh! Para lá, para mim, para mim. Vim, vim. Para mim, para mim. Para mim, para mim. Para mim, para mim. Para mim, para mim. Eu vou te pegar o seu coração. Eu vou pegar o meu coração. Eu vou pegar o meu coração. Eu vou pegar o meu coração. Você tá muito sonsa, você não tá indo lá no rato. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Cadê o outro perninho? O perninho só puxa, esse aqui dá pra me dar uma palada nele. Fica aí deitado, vai trabalhar, moça. Ah, fica enrolando. Mocinha, se eu soltar mocinha pra pegar o rato, essa aqui ela pega, ela pega. Você tá com nada não, eu vou soltar a mocinha pra pegar esse rato. Vem cá. Você não tá querendo pegar o rato? Vem, vem, vem. Dá pra fora, você não falou. Você teve a oportunidade de pegar o ratinho. Deixa eu ver o outro aqui pra pegar essa empreiteira. Você não dá conta não, dá baralho. Você tem o outro aqui pra pegar o ratinho. Você tem o outro aqui pra pegar o ratinho. Se você tiver o outro aqui pra pegar. A CIDADE NO BRASIL